CONSEQUÊNCIAS DAS ESCOLHAS Andrômeda explora as consequências das escolhas feitas pelos personagens, destacando como cada ação pode ter impactos duradouros paisagens alienígenas. A série investe na criação de paisagens alienígenas visualmente impressionantes, mostrando mundos exóticos e surreais realidades virtuais. Alguns episódios exploram ideia de realidades virtuais e simulacros, questionando a natureza da realidade na era da tecnologia avançada mensagens de esperança. Embora enfrentando desafios épicos, Andrômeda transmite mensagens de esperança, resistência e superação.